Não é não Gil? Vai ter o que aí Moisés agora? O que é que tem aí? Primeira mão, só quem tem a perna. Oh, 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 rock'n'Rio. É, Gil. É rock'n'Rio agora, não é Moisés? Olha lá Moisés, já preparando o rock'n'Rio. A informação aí, esses caras. Não tem jeito não, saiu mostrou. Aqui saiu mostrou. Gil, exclusivo. Certo. Secretário de Saúde, Paulo Afonso, curte rock'n'Rio. Ah, após faltar a convocação da Câmara de Paulo Afonso. Eita. Estava no Rock'n'Rio. Rock'n'Rio. Assistindo Guns N'Roses. Guns N'Roses. Vendo Axel Roses. Eixi. Exclusivo P-Alerta, Juliano. O que é que é isso? Segundo informações na Câmara, na segunda-feira, o secretário de Saúde, Adonel, teria ido para Salvador, certo? Para ver relações, questões de trabalho. Do hospital. Do hospital, ele pediu 15 dias. Certo. Certo. Para buscar informações acerca desse, do hospital. Ele só vai na Câmara dia 19. Exato. É tanto que, durante entrevista, alguns parlamentares, como o Jean, como a Evinha, como o Marco Andaniel, como o propriamente Valmir Rocha, também falou acerca do não comparecimento do secretário de Saúde ali na Câmara de Vereadores. Só que informações já davam conta que o secretário já estava se preparando para ir para o Rock'n'Rio. Rapaz, você sabe de tudo, né, Moisés? Era melhor deixar isso, claro. Chegou a imagem direta do Rock'n'Rio. Pessoal, porque é um compromisso importante. E é um show de rock. Eu devo, devo admitir isso. É exclusivo o pé-alerta, viu, Gil Leal? Exclusivo, é? Exclusivo o pé-alerta. Pelo amor de Deus. Posso botar as imagens? Volta. Beira de mar e tudo, viu? Beira mar. Já pensasse? Posso? Posso chamar? Chama. Chama aí, ó. Aí, Gil. Olha, velho, tem mar. Olha lá, olha lá. Alguns rostos foram censurados, deixando apenas da pessoa pública do que é o secretário. Eita! Uniformizado. Cama aí, Gil do Cãoz'Rour. Solta o rock, solta o rock. Dale, dale. O rock. Já pegou no Rio de Janeiro, hein? Olha ele aí. Dale, secretário. Pelo menos ele tem bom gosto, né, Ian? Foi um show de rock. 61 e 22. Vai, ó. Muito rock, muito rock, Dr. Romulo. Dale. Eita, Dr. Romulo Fox. Muito rock, no Rock in Rio. Aí, Gil. Estão mandando já imagens aqui também, da Copa Vela da Getúlio Vargas. É tudo interrompido. Eita! Hoje tem a abertura da Copa Vela da Getúlio Vargas. E aí, agora, hein, Romulo? E agora? Ao menos ele tem bom gosto. Ao menos ele se ausentou pra ver um show de rock. Eu já fui ao Rock in Rio e é uma belíssima experiência. Já foi ao Rock in Rio? Já fui duas vezes. É gostoso, é bacana. É bacana, é bacana. É cansativo, mas é bacana. É bacana. Foi em 2013 e 2017. Olha. Quando o evento era Jacarepaguá, 2013, depois mudou para Barra. Muito bom evento. Mas... Se ele estiver em licença ou férias, tudo bem. Plenamento justificado. Ele pode ir pra onde ele quiser. Mas... Agora, se ele informou que foi uma missão oficial em Salvador... Se ele informou que foi uma missão oficial em Salvador... E de lá foi pro Rock in Rio, precisa ser apurado, Gil. É, bem leve. Com certeza. Se por acaso eles... Ainda que ele não tenha a... Não me interessa o que ele faz depois. Exatamente. Não me interessa. Se ele se ausentou e deixou um responsável, um subsecretário... É... Capaz de dar andamento das semanas, ótimo. Contudo, se justificou a ausência... É... Com a presença de que... Com a justificativa de que iria a missão oficial... Isso é grave. Isso é grave. Sim. Isso é grave. Quero acreditar que o secretário Adoniel, que esteve aqui com a gente... Nos concedeu a entrevista... E já está convidado novamente... Quero acreditar... Que... Não... Ele não fez... Ele não procedeu dessa forma. Ele se ausentou... E deixou alguém responsável... Pelo... Bom andamento... Dos trabalhos da secretaria. Quero acreditar nisso. O que foi passado na Câmara é que os parlamentares... Parlamentares passaram pra mim. Ah, lá na Câmara. Certo. Os vereadores. Que ele pediu um tempo que estaria em uma missão oficial em Salvador. Certo. Isso é o que passou pra... Parlamentares passaram pra mim. Eu me lembro, eu me lembro, certo. Entendeu? Agora, se ele está de férias... Se ele pegou aí folga... Né? É... Até mesmo uma licença de 15 dias... Tudo bem. Justificável. Ah, o mazão do Rio de Janeiro... Não tenho nada contra... Faz o que quer. Eita... Vai pra onde quer. Entendeu? O Rio de Janeiro é muito gostoso. Agora, ô Rômulo, na minha opinião... Nós estamos em um momento crítico do Hospital Municipal de Paulo Afonso em uma fase de transição para uma fundação que provavelmente vai chegar aqui em Paulo Afonso em uma crise. Essa é a verdade, que a fundação está em crise. Que era uma fundação sem fins lucrativos, minha gente. Dinheiro não borota do chão. É. E ela precisa de recurso. E depois da pandemia... E o pessoal dizendo que os funcionários do hospital têm funcionários que até depressão já têm desespero. O pessoal está preocupado sobre essa questão desse hospital. Porque quem trabalha, né, velho? Não é brincadeira. E aí depois aparece uma imagem do secretário de saúde no Rock in Rio. O secretário tem um espaço, está aberto aqui. Não, eu já falei. Para ele vir aqui... Para ele explicar. Agora, se ele está de férias ou pegou 15 dias, digamos, de licença, é legal. Mas, na minha opinião, é imoral. É legal se ele pegou, porque ninguém sabe. Se ele pegou 15 dias, é legal. Legal juridicamente. É claro. Mas é imoral. Sabe por que é imoral? Porque veio a crise que está o Hospital Municipal de Paulo Afonso. Não era o momento. Não era o momento. Minha opinião. É minha opinião. Por isso que o Pialerta, graças a Deus, é essa audiência que é minha opinião. Certo. Está muito bem. Não era o momento. Não era o momento. Tem outras datas para a pessoa fazer minha opinião. Entendeu? Está aí. Porque está... Então a saúde de Paulo Afonso está uma maravilha. Está bom demais. Dá para ir para o Rock in Rio. Dá para ir para o Rock in Rio. Graças a Deus, é essa audiência aqui. Hein? Está dando um delay. Está dando um delay. Então está bom demais. Está bom. É Rock in Rio. Cada um... Lembrando, gente, que nós não estamos falando aqui da pessoa jurídica ou da pessoa física. De maneira nenhuma. Ninguém está falando da pessoa física. É tanto que a nossa equipe teve o cuidado de censurar as outras pessoas que estavam nas imagens. Censuramos ali alguns dados que estavam na tela. Porque não importa as pessoas físicas que estão ali. E sim a pessoa pública do secretário. Pronto. Estamos tratando aqui, Gil, a pessoa pública do secretário. Não é isso, Romulo? Exatamente. Então está aí. O servidor público... Direto do Rock in Rio, só o pé alerta tem imagens. Secretário de Saúde do Paulo Afonso. Só o pé alerta tem imagens do Rock in Rio no Rio de Janeiro. Olha aí. Ninguém tem. Guns N' Roses botando para atorar. Guns N' Roses. Axel Rose só. É, papai. Agora cabe ao secretário vir a público informar. Explicar o que aconteceu. E ele sabe que o microfone está aberto sempre para ele aqui. Já tem gente dizendo que não é verdade.